Imagens de satélite mostram tropas russas perto da fronteira com a Ucrânia. Veja vídeo. Região é foco de tensões entre a Rússia e o Ocidente há vários meses. Mais de 100 mil soldados russos já foram mobilizados para a área. Reino Unido e Canadá enviaram apoio militar aos ucranianos. Assista agora em Últimas Notícias. Imagens feitas com o satélite e divulgadas nesta quinta-feira, 20, mostram tropas do exército da Rússia perto da fronteira com a Ucrânia. Veja no vídeo acima. Segundo a empresa Machar Technologies, responsável pela captação dos registros, as forças russas estão implantadas em quatro locais no oeste do país, perto da área fronteiriça. A região é foco de tensões entre a Rússia e o Ocidente há vários meses. Mais de 100 mil soldados russos já foram mobilizados para a área. Nesta semana, Reino Unido e Canadá enviaram apoio militar aos ucranianos. O Ocidente afirma que a Rússia se prepara para uma guerra para impedir que a Ucrânia se junte à OTAN. Na quarta-feira, 19, o presidente americano Joe Biden disse que se a Rússia avançar sobre a Ucrânia, o país pagaria caro por isso. Veja no vídeo abaixo. Abre aspas. Mas se eles realmente fizerem o que são capazes de fazer com as forças acumuladas na fronteira, será um desastre para a Rússia se eles invadirem profundamente a Ucrânia. Nossos aliados e parceiros estão prontos para impor custos severos e danos à Rússia e à economia russa. Fecha aspas. Afirmou Biden. As autoridades russas negaram mais de uma vez que planejam uma invasão e afirmam que as alegações do Ocidente são infundadas. Leia também. As tensões sobre a Ucrânia aumentaram nos últimos meses, devido a acusações de países ocidentais de que Moscou está preparando uma invasão. Ucrânia e Rússia estão em desacordo desde que o governo russo anexou a Península da Crimea em 2014. As tensões se agravaram com o conflito no leite da Ucrânia, que deixou mais de 13 mil mortos até agora, e onde a Rússia é acusada de apoiar separatistas. O Kremlin nega. Em 10 de novembro, os Estados Unidos pedem explicações à Rússia após detectar movimentos de tropas, incomuns, na fronteira com a Ucrânia. Em abril, Moscou já havia concentrado cerca de 100 mil soldados na fronteira, alimentando os primeiros temores de invasão. A OTAN, a União Europeia, a França e a Alemanha alertam o governo russo contra qualquer nova ação agressiva. O presidente russo, Vladimir Putin, acusa os ocidentais de exacerbar as tensões ao entregar armamento moderno à Ucrânia e realizar exercícios militares provocativos, no Mar Negro e perto de suas fronteiras. A OTAN, a União Europeia, a França e 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 a França.